A loja que a Laide trabalha na região da 44 está com um estoque grande de roupas para o final do ano. Mas o patrão dela não conseguiu contratar funcionários extras para esse período de aumento de vendas. A equipe está procurando vendedores, ele quer vendedores acima de 35 anos, porque ele fala que tem mais responsabilidade para estar nos ajudando nesse final de ano. E não só no final de ano, porque as pessoas que a empresa está precisando são pessoas para ficarem com a gente depois do final de ano. O dono da loja que trabalha com roupas jeans precisa contratar um entregador, um vendedor e uma vendedora. Já tem mais de um mês que ele procura por esses candidatos, mas não encontra ninguém com o perfil adequado. Enquanto isso, o trabalho precisa ser dividido com a equipe que já está na loja. As meninas, por exemplo, já precisaram até fazer hora extra. Essa semana passada mesmo, eu e a Josiane trabalhamos até 8h30. É quarta, quinta e sexta-feira. E sábado. O presidente da Associação dos Empresários da região da 44 explica que foram disponibilizadas 4 mil vagas de empregos temporários para esse final de ano. Ainda tem cerca de 2 mil em aberto. E não se encontra mão de obra, desde costureiras, vendedores, presenciais e online, seguranças, entre outros. A maior dificuldade que nós temos, sem dúvida alguma, é encontrar a pessoa com perfil empreendedor, com perfil de vendedor, né? Que as pessoas hoje não estão muito interessadas nesses desafios, né? Porque, obviamente, a região da 44 é uma região que tem uma demanda muito grande de tempo. Então, as pessoas trabalham muito. Então, tem todas essas dificuldades aí. E também a qualificação. Deise é especialista em recursos humanos e explica o motivo de sobrar vagas e o que fazer para encontrar gente para preenchê-las. O empresário, ele tem que entender que ele também é escolhido. Hoje a situação, não só a gente escolhe, mas a gente também é escolhido. Para tanto, ele tem que fortalecer o que é a marca empregadora. Qual que é o diferencial, qual a possibilidade de carreira, o que eu tenho de salário, o que eu tenho de política de benefícios, para a gente poder também atrair possíveis candidatos para a nossa empresa. Para os interessados, em alguma das vagas da 44, praticamente todos os shoppings estão recebendo currículos. As pessoas que querem trabalhar na região da 44, podem ir direto na administração do shopping, colocar o currículo lá, que o shopping vai direcionar para as lojas. Ou muitas pessoas vão direto na loja mesmo. Você passa aí nas lojas, você vê cartazinho de contrato, vendedor, contrato estoquista. Tem várias vagas em aberto, são 2 mil vagas em aberto ainda para este ano. Aos empresários, fica a sugestão de investir em perfis de candidatos, fora dos que são mais disputados. Quem sabe o empresário não pega aquele potencial, aquela pessoa que está fora do mercado, que ele pode valorizar aquela oportunidade, e aí cabe à empresa treinar, capacitar aquele que não está tão pronto. E o empresário também, ele tem que sair da caixinha. Quem sabe contratar os 50 a mais, o primeiro emprego, mulher, porque antes a gente conseguia escolher. O empresário, ele tem que entender o mar de possibilidades que o mercado de trabalho está oferecendo para ele.